Olá pessoal do Arte na Confeitaria, sejam todos bem-vindos e bem-vindas e hoje vamos fazer este lindo bolo que ficou top demais, com rosas, com cores bem suaves mas antes, olha só, eu quero fazer aqui uma... o pessoal que está me perguntando sobre o livro 500 Receitas Zero Açúcar sim gente, você que está me perguntando é em PDF, é um livro digital você estará comprando o link aqui na descrição do vídeo o meu é porque eu imprimi, certo? deixa eu te mostrar aqui, olha aqui eu fiz a imprimi, porque assim, eu acho bem melhor eu gosto de manusear e ficou bem volumoso, pessoal, olha aqui, bem legal são 500 Receitas Zero Açúcar, você de repente que está com problema de diabetes que tem esse problema, que tem problema na família vale muito a pena você conferir isso aqui, certo? o link estará na descrição do vídeo sim, é em PDF, você estará vendo aí no teu celular caso você não queira imprimir, você pode estar olhando o livro diretamente no teu celular muito bem organizado, é todo colorido, claro, o meu, a primeira capa eu deixei colorido assim mas as outras aqui, as folhas, eu deixei em preto e branco mas o que vale é a receita se você quiser imprimir colorido, fique à vontade eu quis economizar um pouquinho, então eu imprimi com as folhas preto e branco mas ficou muito bom, receitas top demais e claro, como eu falei para vocês em poucos dias estarei postando aqui também no nosso canal algumas receitas deste livro, gente, ficou muito bom é muitas receitas, eu fiquei realmente impressionado com a qualidade do produto e as receitas são maravilhosas vale muito a pena você adquirir aqui na descrição do vídeo estamos trabalhando com 3 produtos, certo? com este livro aqui, são 500 receitas, zero açúcar também temos aí os bônus da Fazenda aqueles bônus caseiros bem top para vocês e recheios, tá? tudo na parte de recheios também você vai encontrar aqui na descrição do vídeo basta você descer um pouquinho aqui olha, está tudo bem organizado você vai ser direcionado para a página de fenda e aí você vai adquirir também os teus produtos, certo? e aí, claro, estará ajudando o nosso canal Arte na Confeitaria e estará me ajudando para que eu venha aqui com mais frequência deixar vídeo para vocês chega de papo, vamos então, o nosso bolo de hoje vamos ao nosso confeite de hoje gente, essa é uma dica bem top para vocês que querem fazer aí rosas suaves ficou bem da hora, vamos lá? e para iniciar, gente, está aqui o meu chantilly na manga de confeitar sem bico o meu bolo já está aqui coberto bem top para adiantar para vocês a técnica que vamos usar e vamos lá com a mão eu estou segurando a manga de chantilly a outra estou apoiando fazendo assim, eu tenho uma melhor coordenação motora para executar este movimento, certo? e assim estou fazendo vamos lá para não correr o risco de ficar torto para não ficar desalinhado, enfim olha, fica bem mais fácil agora vamos fazer novamente essa parte aqui e estou fazendo somente uma parte pessoal do bolo, tá? olha que da hora vou deixar aqui um pouquinho mais grosso esse é o bico 113 da Wilton gente, esse movimento é um babadinho você sempre procura deixar bem alinhado pessoal, bem em pézinho o bico assim, para que fique uma coisa bonita se deixar torto o teu bolo acaba ficando imperfeito, certo? mas busque a perfeição o movimento realizado perceba como ficou bonito olha aqui, bem alinhado bem organizado bem feito os babadinhos isso é importante para o acabamento do teu bolo olha que da hora olha aqui, ó olha aqui atrás, gente olha aqui, ó bem retinho isso é importante ficar assim, certo? não deixe ficar torto e falar em torto, pessoal olha só essa parte aqui, ó estarei fazendo flores aqui vamos colocar flores aqui e também flores na parte da frente então essa é a ideia desse bolo e assim vamos colocar essa parte aqui vamos colocar toda a flores na parte de baixo e vamos finalizar aqui também o bico 2C da Wilton olha aqui vamos fazer apenas pitanguinha a cor que eu estou usando é o mesmo rosa que nós fizemos no nosso arabesco na parte de cima e apenas realizar este movimento olha aí, ó bem fácil pitanguinha somente olha que da hora se está gostando dos meus vídeos não esqueça de deixar aquele like da hora para que fortaleça sempre assim com o teu like os nossos vídeos, tá? gente, esse movimento olha aqui, ó bem fácil bem legal com o bico 2C vão ser cores suaves como eu já falei para vocês e ficou assim, pessoal olha que da hora olha aqui bem certinho é isso, é bem importante gente, agora vamos fazer rosas? vamos lá pessoal, eu estou usando o bico 127 tá? outra coisa, gente eu vou fazer aqui uns pontinhos você pode sim fazer as tuas rosas colocar em um depósito enfim em um suporte e coloque para congelar tá? eu coloco no congelador minutos antes de você aplicar no bolo porque assim você pode até pegar com certa com certa cuidado na tua rosa e aplicar no bolo até mesmo com as tuas mãos tá? olha aqui, ó fazendo as minhas pétalas e vou fazer aqui algumas demonstrações para vocês colocar no bolo mas já vou te mostrar também que eu já fiz várias rosas estão todas perfeitas aqui e vão estar já estão aqui no meu congelador tá bom? eu fiz para adiantar o bolo como esse bolo é um pouco é um médio do médio para grande eu já fiz essas rosas para adiantar para não ficar muito longo o nosso vídeo olha aqui, ó feito assim eu posso muito bem aplicar direto no bolo e por que eu estou fazendo isso, querido? é somente para te mostrar a técnica que eu sempre uso para fazer rosas mas nós estaremos usando duas cores a cor rosa que é essa aqui e também a rosas brancas olha aqui, gente olha essa base primeira base vamos fazer agora nossas pétalas olha aí, ó primeira pétala e vou rodando na bailarina é importante, gente eu vou sempre rodando na bailarina para que fiquem pétalas bem tops assim com o bico 127 geralmente eu uso aqui o bico 123 para fazer minhas rosas mas também olha aqui, ó o 127 fica perfeito basta você treinar e ainda tem dificuldade de fazer rosas, né? mas continua treinando que vai dar certo olha aqui a quantidade de pétalas determina o tamanho da tua rosa certo? quanto maior mais pétalas vai ficar vai ter olha aqui eu vou colocar deixa um espaço porque entre uma rosa amarela entre a rosa rosa e vamos colocar uma branca para dar esse contraste bacana agora eu vou pegar aqui as minhas rosas gente, olha o que eu falei para vocês está no congelador as minhas rosas as mesmas rosas que nós fizemos agora há pouco somente para te mostrar e assim fica fácil porque eu já posso aplicar direto no meu bolo janta criatura posso colocar de um dia para o outro depende gente depende da tua geladeira eu geralmente faço meia hora antes eu consigo deixar no meu congelador e fica muito fácil depois eu aplicar as rosas certo? olha aqui, ó deixa eu caçar aqui um lugarzinho olha aqui eu vou pegar essa aqui, ó elas ficam bem mais durinhas ficam bem fácil de você trabalhar de manusear tá? olha aí, ó fica como se fosse tipo quebrando mesmo porque o chantilly está bem gelado vou até colocar aqui um pouco com a minha mão para te mostrar que eu posso sim tocar na pétala claro, com cuidado isso aqui é chantilly certo? olha aqui, ó vou pôr assim um pouquinho com a mão mesmo e vou montando o meu arranjo esse bolo aqui gente toda a parte das rosas vai ficar na maior parte a maioria vai ficar na parte de baixo em cima sim vai ter rosas também vou te ensinar a fazer aqui um botão de rosa bem bacana bem fácil com o mesmo bico 127 deixa eu pegar aqui percebe que eu vou até mesmo apoiando com a mão para poder tirar da tesoura fica bem legal gente olha aí essa aqui é a lateral do meu bolo pessoal todos os links dos custos que eu falei para vocês tudo aqui na descrição do vídeo inclusive nossas redes sociais vai lá se inscrever em nossas redes compartilha as nossas dicas porque sempre estarei trazendo aqui para vocês novidades olha que da hora então todos os cursos que eu apresentei para vocês já está aqui e outros mais se você clicar no link você vai ser direcionado e você pode adquirir com preço super bacana que eu já deixei aqui para vocês vamos virando aqui a bailarina deixa eu pegar essa aqui olha aí gente fica bem mais fácil você bota assim na geladeira no congelador olha aí se você tem dificuldade de repente colocar com a com a tesoura o bolo as rosas no bolo então assim você consegue com a tesoura ter mais facilidade para você poder manusear e colocar no bolo depois de ir na geladeira e vou finalizar aqui com uma rosa deixa eu pegar aqui pronto olha aí olha que da hora ficou bonito cores bem suaves exatamente como o meu cliente quer essa parte aqui eu vou colocar um pouco a mais olha aí fica a teu critério fica aí a teu gosto mas é importantíssimo demais gente olha que ficou legal perceba que fica bacana as rosas aqui todas congeladas aplicadas depois no bolo eu fiz como falei para vocês meia hora antes gente olha com bico 127 perceba olha aqui na imagem deixa eu aproximar aqui eu vou tentar fazer porque assim como eu estou só com a mão pessoal fica mais difícil realizar esse movimento mas você consegue assim olha aqui fazer um movimento assim a parte mais grossa do bico voltada para o bolo e a parte mais fininha voltada para cima não é certo olha aí fazendo como fosse pétalas como falei para vocês eu não estou fazendo com perfeição aqui até porque estou segurando o celular e aí fica fica difícil eu gravar tá estou gravando com o celular assim para vocês hoje aqui tá gente deixa eu tentar te mostrar olha aí e assim você vai intercalando vai fazendo as tuas pétalas como se fossem rosas deitadas aqui em cima do bolo olha aí assim deixa eu pegar esse movimento eu trarei outro momento com mais detalhes sobre essa técnica é bem fácil fica bem bonito os teus bolos deixa eu colocar essa aqui olha aqui ó bem facinho de você de repente fizer se você tem dificuldade de fazer rosas diretas na bailarina olha aqui uma opção bem bacana para você de repente colocar no teu bolo olha aí fazendo pétala por pétala limpando sempre o bico fica assim gente olha que legal está ele também colocando aqui uma rosa na parte de cima do bolo gente olha a minha manga de confeitar com apenas com a cor verde não estou usando o bico vamos fazer então aqui a parte debaixo da rosa olha aí se você tem dificuldade pratique criatura que você vai ficar fera aí na arte de fazer as tuas rosas muitas pessoas me agradecem através do meu canal com minha técnica acabaram aqui aprendendo e eu fico muito contente porque assim a gente realmente percebe que o canal ele ajuda muitas pessoas fazendo aqui o raminho gente também não estou usando para fazer as folhas não estou usando nenhum bico é apenas a manga de confeitar no corte V certo olha que bacana olha aí pessoal essa foi a dica de hoje espero que vocês tenham gostado se você gostou curte aí compartilhe os meus vídeos porque é um prazer sempre eu colocar aqui essas ideias para vocês tá todos os links aqui dos cursos que eu falei para vocês na descrição vale muito a pena você conferir vale muito a pena você adquirir olha só a rosa que eu falei para vocês coloquei aqui também na parte de cima e essa foi a dica de hoje tá fiquem todos com Deus e claro sempre aí curte os meus vídeos compartilhe criatura porque é um prazer fazer arte para vocês aqui na confeitaria até mais galera e aí pessoal gostaram do bolo gostaram da dica de hoje espero que sim espero você com certeza no próximo vídeo então fiquem todos com Deus arte na confeitaria é um jeito criativo de confeitar tchau galera